Cartão de crédito, quais são as vantagens e desvantagens de utilizar o cartão de crédito? Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui, eu sou educador financeiro e o seguinte, não sei se você usa cartão de crédito ou se você usa só cartão de débito ou se você usa só dinheiro, mas vamos lá, vamos esclarecer as coisas. Dinheiro é dinheiro, dinheiro de papel. Bom, cartão de débito é aquele cartãozinho que quando você passa ele, ele já debita, isto é, o valor já sai da sua conta. Beleza? Se ficar com dúvida, me aciona aqui nos comentários. Cartão de crédito, é aí que está o perigo, tá? É aí que está o perigo. O que é o cartão de crédito? Você passa o cartão, por exemplo, fiz uma compra aqui de um celular. Ah, quanto é que custa? R$ 2.000, sei lá. Comprei esse celular R$ 2.000 em uma vez, então eu passo o cartão e não pago nada agora. No mês que vem vai vir o boleto, no mês que vem vai vir a fatura para você pagar. Aliás, eu gostaria de saber a sua opinião. Você gosta desse formato de pagar com cartão de crédito agora, passar o cartão de crédito na verdade agora para pagar só mês que vem ou não? Você prefere, eventualmente, pagar tudo à vista? Como que é o seu perfil? Eu estou te falando tudo isso porque eu recebi esse e-mail aqui, ó. Esse é o e-mail que eu recebi e estou compartilhando isso com você, tá? Cartão XP, confirmação de investimento. Maicon, tudo bem? Tudo bem. Temos ótima notícia. Uma parte dos seus gastos com o cartão retornou como investimento, né? Ele continua, em caso de dúvidas, clique aqui e aqui no finalzinho, quando eu passo o mouse aqui ele some, né? Mas lá embaixo está escrito o nome lá do fundo, né? Fundo Trend Invest Back FIC Firth Simples. É um nomezão bonitão, né? Para dizer, é tipo um tesouro selic, um CD, uma coisa assim. Então, qual que é a questão, tá? Vou dar a minha opinião sobre cartão de crédito. Primeira coisa, a maioria das pessoas não sabe utilizar o cartão de crédito. A culpa não é sua se você não sabe. A culpa sabe de quem que é? É do sistema. Por quê? O banco sabe que se você pode pagar, sei lá, 5 mil por mês, o banco não vai te dar um limite de 5 mil. O banco vai te dar um limite de 7. Opa, ele não está usando? Vamos colocar ainda mais uma sementinha do mal aqui. Vamos colocar um limite de 10 aqui. Para ver se ele se endivida e você paga juros para o banco. Esse é o objetivo do banco. Que você pague juros para ele. Esse é o negócio do banco. O banco não quer que você use o seu cartão e pague a fatura em dia. Ele quer que você atrase e pague a juros. Onde que banco mais ganha dinheiro? Com duas coisas. Com juros de cheque especial que você paga e com o juro aí do cartão de crédito que você paga. Espero que você não pague, mas que as pessoas pagam. Bem, eu utilizo o cartão de crédito, mas assim, tem que ter controle, dar um trabalho. Eu gosto de anotar tudo. Então, eu tenho dinheiro lá numa caixinha, teoricamente falando. Enfim, caixinha quer dizer no investimento. Aí eu passei o cartão de crédito hoje. Exemplo, comprei esse celular aqui por R$2.000 à vista. Não gosto muito de parcelado também. Esse é um jeito meu. Isso foi sendo construído, foi sendo conquistado. Lá no começo, quando eu tinha 20, 25 anos, não tinha dinheiro para pagar nada à vista. E com o tempo, a gente vai construindo uma vida financeira com mais tranquilidade, com mais espaço financeiro. Então, imagina que esse celular está R$2.000. Eu vou falar o seguinte, eu quero um desconto. Eu vou pagar à vista. Ah, não tenho... Não, R$1.900 à vista. Eu gosto de pechinchar um pouco. Também tem que ter respeito pelo vendedor que está te atendendo. Mas eu gosto de pechinchar. Se eu vejo que realmente não tem desconto, tanto faz R$2.000 à vista, seja no dinheiro ou passando o cartão de débito, ou no crédito. Eu posso talvez parcelar às vezes 10 vezes. Às vezes eu faço algumas parcelas, mas eu particularmente não gosto muito de parcela. Porque a parcela vai comendo o teu orçamento mensal. Isso é uma coisa minha. Ah, veja aí como que é melhor para você. Então, se você não tem vantagem nenhuma em pagar à vista, o fato é que eu pago no crédito. E aí acontece isso daqui. O que acontece? Uma parte de tudo que eu gasto no cartão... Por quê? Porque os bancos, as instituições financeiras... Para quem não sabe, a XP é um banco de investimento. A XP é uma corretora de valores. Aliás, esse cartãozinho aqui. Esse aqui, XP. Bem bonito ele. Bem bonito porque ele é um cartão de investidor, digamos assim. E não de um banco tradicional. Mas enfim, problema nenhum. Então eu pago com o cartão. Eu tiro daquele meu dinheiro que está em uma caixinha, está no investimento, coloco em uma outra conta, que é a conta para pagar a fatura do cartão. Dá trabalho? Dá trabalho. Eu anoto no meu caderninho aquela compra, faço esse controle. Esse é o jeito meu. Não sei se você faz controle. Fala aí para mim como é que você faz, que eu fiquei curioso. Acho que a maioria das pessoas não fazem controle. Então eu sei que no outro mês, vou ter uma fatura de R$7.000 para pagar. Exemplo. Só que esse R$7.000 já está reservado. Então olha só o que eu faço. Eu ganho de duas formas. Primeiro, meu dinheiro está lá investido. Nesse tempo ele está correndo juros. Se eu pagasse a vista, não tinha desconto nenhum. E quando eu passo o cartão, então o dinheiro está correndo juros. Primeira forma. Estou ganhando dinheiro. O meu R$2.000 lá, isso. Mês a mês. O R$2.000 que eu comprei ali do celular. O R$7.000 da fatura. Ele está lá correndo juros. Isso mês a mês você vai ganhando um troquinho a mais ali no ano. Outro detalhe. Tudo aquilo que eu compro no cartão, o banco e a instituição financeira está querendo que eu me individo. Eles dão cashback, que se fala. Dão pontos de volta. No caso da XP aqui se chama cashback. Ou seja, uma parte daquilo que eu gasto, mais ou menos ali em torno de 1%. Eu não fiz a conta exata. Eu estou chutando aqui. Mais ou menos em torno de 1% desse meu gasto eu vou receber de cashback. Não sei se é tudo isso. Posso estar chutando errado aqui. Eu acho que está bem errado esse chute. Enfim, uma parte daquilo que eu gastei no cartão eu vou receber de volta. Então você ganha de duas formas. Primeiro, o teu dinheiro está investido. Você vai pagar só mês que vem. Mas tem que fazer esse controle desse fluxo de caixa. Segunda forma. No caso da XP você ganha cashback. Outros cartões você ganha pontos. Esses pontos você troca por passagem aérea. Troca por ficar, pernoitar no hotel. Lá no Nordeste se você é aqui do Sul. Ou aqui no Sul se você é do Norte. E outros lugares também. Então usar o cartão de crédito te traz essa vantagem. Quando você ganha pontos. Quando tem cashback. Minha sugestão é sempre fazer com calma. Meus cartões de crédito nenhum eu pago anuidade. Isso é uma coisa minha. Porque fica meio complicado. Tem cartão que tu paga anuidade. Aí tu ganha pontos. Para mim a regra é não pagar anuidade. E assim, esse vídeo não é patrocinado pela XP. Mas esse cartãozinho da XP que eu te mostrei. Ele aparece aqui também. Quando você tem mais de 5 mil reais investidos. No momento que você vai viajar. Você tem acesso a salas VIP lá no aeroporto. Que é uma sala onde você pode comer. Se alimentar e ter um pouco mais de conforto. Então essas são as minhas opiniões. Sobre cartão de crédito. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você deixe a sua opinião aqui também abaixo. Se você compra no débito, no crédito. Pede desconto. Ou se acha que é melhor não fazer nada disso. E deixa a vida me levar. Grande abraço e até o próximo vídeo.